Olá pessoal, tudo bom? Sou o Ferrez, vocês já sabem, estamos no avesso, vocês já sabem, certo? Hoje é quinta-feira, a gente prometeu, não prometeu? Então via YouTube e via Spotify, nada mais, nada menos que Jairo Tormentor Guedes, olha só que honra. E aí galera, bom demais estar aqui. Jairo, você foi obrigado a estar aqui? Sim. Obrigado pela presença, te arrastaram pra cá. Obrigado pela presença. Obrigado. Cara, mas tem uma coincidência nessa mesa aqui, porque a minha família inteira é de Monevade, inteira, mano, aí quando eu vi que você era nascido em Monevade, eu falei, caramba, mano, o cara deve ter conhecido minhas tias, a minha tia em Monevade tem uma fábrica de chocolate chamada Pelota, Bolota, uma coisa assim, Bolota de chocolate, Pelota é foda, é Bolota, Bolota de chocolate, e a minha tia, velho, ela construiu o prédio lá, a parte rica da família, sabe? Nós somos uma parte que aparentemente pobre, né? Aparentemente pobre. Mas é interessante, como que é ter crescido em Monevade, mano? É muito louco, né? Na verdade, eu fiquei lá até os 12 anos, quer dizer, a minha infância toda eu fiquei lá, né? E aí meu pai e minha mãe, eles divorciaram em 79, é muito cedo, assim, pra... Eu falo pra sociedade, assim, né? A gente na época não sabia o que era isso, não era tão normal. E aí eu fui obrigado a ir pra BH, pra Belo Horizonte, né? Com a minha mãe. E meu pai ficou lá. Então eu tenho uma família grande lá também, mas agora já... Fora o que já morreu muita gente, o que sobrou mudou pra outro lugar, que é São Domingos do Prata, que é lá perto, indo pra Ipatinga ali. E, cara, foi maravilhoso. Eu falo que eu não tenho... As memórias traumáticas que eu tenho todas são já de Belo Horizonte, assim. São de Belo Horizonte. Que é a minha correria já, de músico e tudo, né? Mas em Monevade, só alegria, cara, é jogar bola na rua, é correr, é meus amigos de infância e tudo, né? E pouca gente, né, cara? Naquela época era menos de 80 mil habitantes, hoje é mais? Não, era bem menos, bem mais. Hoje tem quase 100 mil. Quase 100 mil, né? Quando eu vivi lá, eram entre, acho que entre 50 e 60 mil. É, acho que é esse pedaço desse morro aqui atrás de você. Só isso aqui, ó. Já dá 50 mil pessoas. É, Monevade foi criado por causa da usina, né? Da Belgo Mineira, né? Ah, é, por causa da Belgo. É, por causa da Belgo, que hoje é a Celor Mittal, que trabalha com mineração e com... Faz as... Você até falou da Pelota, Pelota é o nome, né? As Pelotas de... Sim. De minério derretido, que vem daqueles... Ferrogus, aquelas coisas. E aí, a cidade cresceu em volta da usina e por causa da usina, né? É um lugar que só tinha eucalipto e aí fizeram a usina lá e ela se desenvolveu. Então, todo mundo que eu conheci na minha infância trabalhava na usina, de alguma forma. De alguma forma. Direto ou indiretamente. E é uma empresa, a Belgo Mineira era de Luxemburgo, né? Luxemburgo. País Luxemburgo, é. Eu fui em Luxemburgo. Luxemburgo não tem uma mina de minério e é um dos maiores exportadores do mundo. Caramba, que doideiro. Tudo daquilo, do terceiro mundo. Tudo de molevade e do terceiro mundo, é. Geral. E um contato com música, assim, no caso a guitarra, o seu primeiro instrumento foi guitarra? Foi violão e depois guitarra. É, e eu descobri um disco do Elvis na coleção da minha mãe de vinil. Minha mãe era professora de gafieira, dançava gafieira. Caramba, gafieira. E aí, é, gafieira, dançava muito, assim. Ela morreu muito jovem, ela morreu da idade que eu estou hoje, assim. Eu estou com 54, ela morreu com 54, em 1994. E aí, nos discos da minha mãe tinha Dolores Duran, tinha aquelas coisas todas, assim, e tinha Nelson Gonçalves, né, uns tangos, uns boleros. E aí, no meio, eu achei um disco do Elvis. Eu devia ter uns nove anos, mais ou menos. E aquilo me encantou muito, assim, eu acho que era 77, por aí. Aquilo me deixou muito impressionado, assim, além da beleza do Elvis Presley, né, que era uma luz, assim, eu gostei da música. Eu falei, cara, isso eu nunca ouvi nada, assim, né. E comecei a assistir os filmes na Sessão da Tarde, aquele filme bem... Ele da época do Exército, tal. É, ele da Exército, aí tinha um acidente de moto na estrada, o cara, perto de um circo, a filha do dono do circo era uma gata, pegava ele, levava para o circo, cuidava dele. O cara era foda. Aí eu comecei a curtir muito o Elvis. Quando eu fui para BH, eu fui viver com as minhas irmãs mais velhas, eu tenho duas irmãs mais velhas que eu, que faziam faculdade lá. Eu sou o caçula. E aí as minhas irmãs já tinham uma porrada de vinil, cara, uma porrada, assim. E era muito misturado, muito eclético, assim, era muito bacana. E aí elas tinham muito Clube da Esquina, Milton Nascimento, Beto Guedes, Clube da Esquina mesmo e tudo, 14 Bis, aquelas coisas todas, Loborges e etc. E tinha uns Rocks, assim. Aí tinha Peter Frampton, Super Tramp, umas coisas assim. E aí, cara, eu descobri na coleção das minhas irmãs alguns discos que me chamaram a atenção. Então eu descobri o Alice Cooper, né? Eu acho que era o Skulls Out, na época. Nossa! E era legal que era um vinil, que era uma carteira de escola, aquelas de madeira, que a gente sentava, né? Você escreve de lado aqui, tem uma mesa aqui que você abre, põe uns negócios. E toda escrita. Então tudo do disco está escrito na mesa, assim, riscado, né? Assim, é bem legal. E você abre a capa como se fosse a carteira. Olha que interessante. Aí dentro tem aquele baú do, né? É uma foto da tampa da carteira e do interior. Aí você tem lá a ficha técnica, mas tem uma caneta, um lápis, uma borracha, um negócio. Isso deve ter no Spotify. Essa emoção de abrir tudo, você pode ter no Spotify. Pode ter no Spotify, maravilhoso, maravilhoso. Seja bem-vindo, vai ser muito legal. Bem-vindo a 2022. É, safudido. Só o vinil trazia. Não sei se tem cheiro ainda, mas o resto tem. O resto tudo você vai... Entra lá no Spotify, clica na capa, se cumprir, vai sair tudo desse jeito aí. Então, eu acabei me interessando muito pela estética do Ellis Cooper, principalmente. Que é a coisa não só da música, que já era mais pesadinha que o Elvis Presley, mais maldosa. E pela estética visual. Então, depois aí eu fui ver foto dele na revista pop, aquelas coisas. Aí eu fui descobrir que ele tinha uma jiboia, que ele tocava ao vivo, pintava a cara. Um neném machucado no braço, uma boneca. A estética dele é muito foda. Muito foda. Diz que tem um cara antes do Ellis Cooper, né? Que tinha essa estética também. Gringo também? Sem ser... Diz que antes dele tem um cara. E aí ele veio na bota do cara. Sempre é assim, né? Sempre é alguém na bota de alguém, né? Sempre é assim. Igual tem aquela história do Kiss na bota dos secos e molhados, né? É, que eu tenho aqueles primeiros discos dos secos, né? Os dois primeiros. E eu tenho todos os discos do Kiss. Eu sou uma fãzão do Kiss também. Também. E cara, eu vou falar pra você, mano, assim, tem que ser muita coincidência pra eles não terem copiado os secos e molhados. Inclusive, tem uma história que parece que é comprovada, não sei se é um empresário ou alguém que trabalhava pro Kiss no início da carreira deles ali, bem no início, e que tava no México e viu uma torneia dos secos e molhados. Tem um monte de gente que desconstrói essa narrativa dizendo que não bate o ano que o secos e molhados tava no México e tal, tal, tal. Mas, se você pegar o ano do disco do Kiss, 1975, você vê que os secos e molhados eram dois anos antes. E a capa é muito igual. É a pintura, só que é um baú. É um cesto de palha. E o Kiss é só o rosto preto, né? É só o fundo preto. A capa, a estética é a mesma. O que me deixa crente que os secos e molhados influenciou a aparência foi que a estética é a mesma. E a outra coisa que me deixa muito fiel é porque, assim, eu li todos os livros que o Paul Stanley, e esse negócio de homenagear o Japão, velho, vai pra puta que pariu. Não cola. Não cola, não cola. Eles podiam ter falado qualquer outra coisa. É o teatro capuca. É, o teatro capuca. Isso aí não vem porque não é do Kiss homenagear ninguém, de pegar um... Então, assim, pra não dar moral, eles foram pro discurso mais fácil. Pra mim, copiou mesmo. E pra mim, copiou até mais, cara. A dança do Neymato Grosso, o Paul Stanley, ele tá bem próximo ali do começo. É verdade. É, eu sei que os fãs vão me matar, mas se você olhar, a postura do Paul Stanley, desde o começo, ela foi muito parecida com o Neymato Grosso. Cara, e o som do Sexo e Molhados, né? É, é muito foda, né? É, é muito, muito... Pra 73, assim, 72. É que esse complexo de... É, porque eu acho que eles começaram em 72, né? É. O disco é de 73. Pô, é dois anos antes do disco do Kiss, velho. Aí os caras falam, é, mas o Kiss... Que é o disco do Kiss, que é o primeiro mesmo. Que é o primeiro, sim. Aquele Kiss de diamante, assim, marcada deles, assim. É, é o Black Lounge. A pintura deles, inclusive, era diferente. É, era diferente. E até tem os dourados, os prateados do Sexo e Molhados também, né? Mas, assim, o mais legal é que tem gente que fala assim, é, mas eu tenho foto do Kiss de 73 pintado. E que nem o New York Dolls, que nem outros lá. Mas não que nem o Sexo e Molhados. Não, não, não. Eles tinham só um puxado preto. Só um puxado, assim, eu lembro. É, uma maquiagem de mulher mesmo que eles usavam ali. É, era bem naquele... O New York Dolls já fazia isso. É, eles eram fãs do New York Dolls, inclusive, e eles já copiavam esse hype. Então, é legal a gente falar disso, porque o pessoal fica casquetando. Mas, se você pesquisar os anos mesmo, as fotos meio que, assim, pode ser que surgiu paralelo, pode ser, mas eu acho que... Agora, assim, depois... Que banda você teve primeiro? Você começou na guitarra e tal? Comecei na guitarra e minha primeira banda chamava Mantas. Mantas? É, que era um cover, eu não sabia ainda que eu poderia compor, né? Não tinha essa ideia. Tipo assim, eu pegava o instrumento e falava assim, o que eu vou copiar aqui? O que eu vou, né, tocar uma música de alguém, né? Então, eu ainda não tive essa... Não tinha essa luz. E aí, eu comecei a fazer com um amigo, que é um irmão meu até hoje. E nós começamos a fazer cover. Então, uma das coisas que a gente fazia era Masterful Fate ali no primeiro EP dos caras ali no Corpus e Delta Soul. Depois nós fizemos Melissa e tudo. E aí, foi onde eu comecei, foi através dessa escola de cover ali, de começar a tirar a música, que eu comecei a desenvolver qualquer técnica que eu tenha, assim. Porque eu não sei se é boa ou se é ruim. É o riff e tudo. É onde eu comecei, você começa a entender, né? Quer dizer, pra mim foi muito melhor do que ter um conhecimento acadêmico da coisa. Se eu fosse pro... Como é que chama? Conservatório de Música, né? Então, assim, que você fica dois anos sem pegar no instrumento, só teoria musical e tudo. Pra mim não ia servir. Ia perder muito tempo na minha vida e ia me levar pra um outro caminho. Eu não quero ser maestro ou músico de orquestra nem nada. Então, assim, eu aprendi tirando de ouvido. Eu tenho um ouvido muito bom, assim, pra música. Porra, né? Então, eu aprendi tirando. Aí eu tirei Elvis no início, depois comecei a tirar Kiss, depois tirar... Até chegar no Mestre Fulfate, que eu tive coragem de montar uma banda de cover deles. Mas foi uma banda que só ensaiava, não chegou a tocar ao vivo. E logo depois eu conheci o Max e o Igor, né? Ah, foi logo no... Foi logo no início, 84, assim. 83 pra 84. Ah, então o Demiste, tudo é depois? É depois do Sepultura? Demiste é. Demiste, eu fui pro Demiste em 90. Caramba! Eu saí do Sepultura, existe uma falta de informação de todo mundo, assim, sabe? Assim, a data certa que eu saí e tudo. Sim. Porque foi um processo, assim, eu precisei sair e eu comuniquei pros caras e falei, cara, não vou sair e deixar na mão. Então, nós temos um processo aqui pra trabalhar. Então, aí, vamos escolher quem vai entrar, não sei o quê. Aí, eu, sabe, eu já cantei a pedra do Andréas e os caras também. Mas aí moram em São Paulo, pô, como é que vai fazer e tudo, né? Tem que lembrar que a gente tá nos anos 80, né? No final dos anos 80, 87, 88. E são adolescentes, né? Comigo eu tinha, sei lá, 16 anos. Foi sua segunda banda, então, o Sepultura? Foi. A minha segunda, a primeira foi só aquela brincadeira ali de amigos pra aprender a tocar. E o Sepultura foi a banda que eu entrei pra... Que eu juntei com os caras pra tocar a música própria. E você compunha também? Eu? Eu compunha demais. Compunha, porque tem o primeiro disco que você participou. É, o Bestial Devastation e o Morbid Visions, eu compus tudo. É mesmo? Com eles, né? Eu sou autor e co-autor de... Das letras e... Das letras e de tudo. Caraca, que legal, mano. E eu fiz junto com eles, eu sou, assim, autor junto com eles de metade de esquizofrenia. Só que eu não fiquei na banda, então eu entreguei pro Andréas. E não tinha solo, não tinha algumas músicas, não tinha vários arranjos, algumas letras. O disco não tava nem perto de estar pronto, mas assim, já tava compondo quase a metade dele. E aí, quando o Andréas foi pra BH, ficou em casa um pouco, na minha casa. Depois foi pra casa do Max. Não lembro o que que teve na época, se a irmã do Max tava morando lá ainda. E aí, precisou esperar um tempo e tudo, né? Coitado. Era uma menina nova, assim, ela é a mais nova. E a casa era uma bagunça, né, cara? O que a gente chamava todo mundo, cara. João Gordo ia pra lá, saia de São Paulo. A mãe deles é bem legal, né? Cara, a Vânia é a minha segunda mãe, assim. Uma pessoa maravilhosa. Todo mundo fala que ela é muito da hora. O Sepultura, cara, quando me pergunto qual que é o segredo, né, não sei o quê, assim, às vezes dá até umas confusões, assim, tem gente de banda dos anos 80 que já me falou, ah, o Sepultura fez sucesso, fechou as portas pra todo mundo, tipo assim, não dava força pra banda nenhuma. E é naquele caminho que o cara tá crescendo ali e tal. Não tem como ele ficar puxando os outros mesmo, né? Então, assim, mas o que eu sempre falo é isso, cara. O Sepultura, a gente fazia por onde chegar onde chegou, assim. Naquela época não existia internet, celular, nada disso. Mas a gente tinha um carinho e um respeito muito grande em dar atenção pro nosso, pra todas as pessoas, pro público, pra quem fosse. A gente não conhecia, se a pessoa perguntava alguma coisa ou tinha curiosidade, a gente esclarecia tudo pra ela e dava atenção pra ela. Então, tudo era feito por carta, né? E a gente começou a perceber que começou a vir, a gente tinha caixa postal no Correio, assim, central lá de Belo Horizonte, tinha uma gavetinha lá. Essas caixas postais. Aí a gente começou a perceber que começou a chegar carta gringa, assim, muita carta gringa, assim. Então, nossa fitinha, não é nem CD, não existia, vinil no Brasil, não tinha distribuição no mundo. Aí, mas alguém pegou uma fita, porque a gente distribuía fita de ensaio, a gente ensaiando, assim, conversando, e gravava e mandava pros outros. Aí a gente reproduziu muito, os amigos reproduziram e a coisa foi, né? Então, a gente começou a perceber que tinha muito gringo escrevendo pra gente, americano, até japonês na época, tudo. As cartas demoravam três meses pra chegar. Sim. E aí, um dia, um cara do Correio, tipo um gerente do Correio, falou, a gente foi pegar as coisas e a gaveta tava, assim, empaturrada de cartas, assim, nem saía, assim, sabe? O Max tirando, assim, botando na bolsa, assim, eu pegando, tudo embolado, assim, né? Aí eu falei, pô, tá pequeno esse negócio aí. Aí o cara do Correio falou assim, não tem mais aqui. Aí pegou uma caixa, assim, de cartas. Nossa, mano. Aí nós falamos, caralho, tinha umas 200 cartas pra responder, cartas de tudo que é língua, cara. O nego escrevia da Tailândia, escrevia em tailandês, assim. A gente viveu isso aqui na Zona Sul também, com as bandas aqui, de punk, a mesma coisa. Só que vinha a carta da Finlândia, desses lugares, Noruega, o cara, sabe? É a mesma vibe, assim. É, a galera mais integral, o leste europeu, né? As fitinhas feitas com capa de... Não era xerocos, era uma impressão que tinha na época lá com os caras... Mimiógrafo. Mimiógrafo. E aí dobrava tudo, a fitinha artesanal mandava pra esses países. Exatamente. E os caras respondiam mandando fita deles, né? Exatamente. Aí a banda de lá mandava. E foi quando a gente... Foi quando cresceu e desenvolveu esse movimento de fanzine, né? Que era lindo. Eu também participei de fanzine. Nego tinha fanzine, aí nego xerocava, aí o outro tinha... Saudade de fanzine. Fanzine maravilhoso, cara. E tem ainda na Europa, tem muito, assim. E aí... E aí a gente foi descobrindo duas coisas. Primeiro, que a gente estava sendo espalhado, quer dizer, a palavra estava sendo espalhada pro mundo todo. A gente não pertencia mais só a Belo Horizonte, né? Sim. E a gente estava chamando a atenção de uma galera que a gente não fazia ideia, nem que existia, né? Mas nessas cartas e nessas trocas e nessas coisas, tinha gente como o Millie do Creator. Tinha gente como o Monte Conner, CEO da Roadrunner, que levou depois o Sepultura pra lá. Só que na época, o Borivoy, dono do Blabermouth, daquele site e tudo. Só que na época os caras eram metaleiros, eram mais novos e tudo, e tinham fanzine. Eu tinha um programa na rádio, não era o cara da gravadora. Só que a gente deu tanta moral pra esses caras, respeito e tudo. O Borivoy veio pro Brasil, ficou lá na casa do Max e tudo, na época que ele era fã da banda. E deu tanta moral que essa galera lembrou da banda depois. Isso é legal. Os caras foram bacana com a gente no início, então assim, isso é muito massa. E hoje os caras bambambam lá fora, né? Os caras CEO e tudo. Eu trabalho exatamente dessa forma até hoje. Eu recebi um livro na terça-feira, eu falei desse livro aqui, que eu não tive tempo de ler. Mas assim que eu recebo o livro, eu corto o endereço do cara. Hoje nós já mandamos um presente pro cara. Não interessa quem seja. Já mandou um fanzine, a gente manda um livro de presente. É da mesma forma. É, exatamente. Aí você vai um dia pra Franca, o cara tá no aeroporto lá. Ô, toma kit pra te receber, não é assim? Exatamente, exatamente. Isso é lindo. É lindo, cara. Então assim, aí o que que acontecia? A gente ia pra casa, ensaiava, fazia as coisas todas. E de noite, o Max sentava, eu, o Max e o Igor, sentava no quarto dele. Tinha uma cama do Igor assim, a do Max lá. A gente sentava e ficava respondendo as cartas. E o Igor não falava inglês, não queria saber muito de responder. Mas a gente respondia na mão, escrevendo tudo, não sei o que, não sei o que. Nós somos sepultura daqui, não sei o que. Vou te mandar mais uma fita, vou mandar uma foto nova, nossa. E mandar foto mesmo, né? Não era WhatsApp, não é foto. E mandar, botava. A gente pegava essas cartas todas, eu e o Max, e ia passando pro Igor assim, ó. E o Igor ia desenhando. Caramba! Aí ele desenhava caveira, crânio. Aí desenhava um cara batendo uns ossos. Foi daí que a gente deu o nome de School Crusher, porque ele desenhava ele assim, um menino com uns ossos batendo nos crânios e voando uns pedais de osso, assim. A gente chamava de School Crusher. E aí ele decorava as cartas, assim. Igual as meninas tinham aqueles papéis de carta, né? Sim, os papéis. A gente tinha esses do Igor, assim. Aí mandava. As camisas do Sepultura, no início, não existe camisa igual, nem duas. Porque cada uma o Igor pintava a mão. Caramba! Então quem tem isso, cara, guarda, porque é foda. E aí o cara vem e fala que foi sorte, né? E fala que foi sorte. Sorte tremenda. Não foi sorte, foi muito trabalho, é madrugadas escrevendo carta e etc. E a outra coisa, e claro, ensaio, fazer da música, da sua banda, é um trabalho. Um trabalho, sim. É levar aquilo com a seriedade que você levaria a qualquer trabalho, a qualquer empresa. E a outra coisa que eu gosto muito de bater nessa técnica, eu insisto nisso, é que nós tivemos muita sorte que todos os pais, tirando o meu pai, que não era muito presente e nem gostava muito e tudo, e morava em outra cidade e tudo, eu não posso culpá-lo. Mas a minha mãe, a mãe do Max, o pai do Max já tinha morrido, o seu Graziano, a mãe e o pai do Paulo, essas quatro pessoas deram todo o apoio possível, assim. Todo mundo parou de estudar, ensaio todo dia, barulho na casa do cara. Eles podiam ter virado morador de rua, tá ligado? Podia, podia. O fato dos nossos pais, das nossas mães, principalmente, e o pai do Paulo, e a mãe do Paulo também, claro, acreditarem na gente, foi uma diferença muito grande. Agora, a pergunta de um milhão de... Eu não sei se eu faria isso com meus filhos. A pergunta de um milhão de dólares, mano. Você teve que sair. Você fala, sempre teve um motivo pra vocês aí, foi o amor? De uma mulher? É, porque geralmente é o que acontece, né? Geralmente é. Uma mulher, eu tinha um lutador agora na minha academia, o cara é fantástico e tal, o cara começou a namorar, ele largou emprego, luta, tudo. Parou de lutar. Parou de lutar. Então eu falei, mas o cara vai acabar com essa menina morando na rua, algum lugar, sei lá, vai virar hippie. Não, não foi amor. Eu até já tinha um relacionamento na época, com 16 anos eu fui, eu relacionei, tive um relacionamento, fui morar com uma garota de programa de uma boate famosa lá de BH, ela tinha 24, eu tinha 16, assim, era um perigo, meu pai não gostou nem um pouco dessa ideia. E seu pai não apoiou, não? Não, aí não apoiou também. Aí não rolou. Banda de death metal, anticristo, tudo bem. Falar mal de Deus, de Cristo, tudo bem. É morar com uma garota de programa, não. E aí eu já tinha essa, a minha vida com 16 anos já tinha essa coisa, de já estar casado, assim, sabe? Já estar tendo uma casa com alguém e tudo, ela tinha dois filhos no primeiro casamento, então eu ajudava a olhar os meninos e tudo, então assim... Você virou um senhor com 16 anos. Eu virei um senhor com 16 anos. Eu fazia rango com o Max e pro Igor, que os caras não faziam nada, não fritavam ovo, ele falava, faz um rango lá pra nós e tudo, sei o que. Porque tem dinheiro aí, vai comprar um pão ali pra gente fazer um pão com carne moída e tudo, vamos, vamos lá. Eu fazia, fazia a carne moída, fazia o ovo. E o Sepultura teve uma ajuda muito grande também, eu não posso cometer o crime de não citar, além dos nossos pais que ajudaram, ajudaram não atrapalhando e ainda abrindo a casa deles pra gente, o Sepultura ainda teve a ajuda de um quinto membro do Sepultura, que foi o Silvio, Silvio Gomes, que é o Bibica, todo mundo conhece ele como Bibica. O Silvio, depois, ele foi hold do Andréas durante muitos anos, até os anos 2000 e pouco, assim, e stage manager, depois virou stage manager do Rock in Rio, depois foi da Madonna, depois foi do U2, o cara viajou o mundo inteiro, bandas imensas que vinham pro Brasil, ele era contratado pra fazer trabalho de logística em palco e tudo, e hoje ele tá mais nessa área de logística de shows, mas em Dubai, nesses lugares assim, o cara é a pica das galáxias, assim, de trabalhar com grandes eventos, Rock in Rio, essas coisas até muito maiores que o Rock in Rio. E o Silvio foi o quinto membro da banda, ele era um cara que andava com a gente, porque acreditava na gente, confiava na gente, eu falo que ele era tipo um Judas, assim, ele andava com a gente e tudo, mas ele deixava bem claro, se vocês me ferrar aqui, eu vou fuder com vocês também, também vou sair fora, virar as costas e vou embora, também não vou depender de vocês pra viver minha vida não. Ele era bravo, até hoje, brigão, ninguém pisa no carro dele não. Mas aí o Silvio foi um cara que nos ajudou muito, assim, tanto nesse sentido de brigar pela banda, e se alguém, sabe, ia pra um lugar fazer show, se alguém não ia pagar ele corria atrás do cara, se alguém queria ameaçar a banda de alguma coisa ele encarava, então assim, é um cara que ajudou muito a banda, que é o Bibica. E os pais e essa atenção que a gente dava pro nosso público, né, pra todo mundo, não interessa quem fosse, assim. Então eu acho que isso tudo ajudou muito. Mas aí você, vamos voltar lá, Paulo Maluf pra cima de mim, Paulo Maluf, eu entrevisto o político, hein, cara, eu sei, hein. Paulo Maluf é a roupa mais fácil. Mais toca. Já a roupa, mas toca. Mas aí você teve esse momento que você saiu da banda. Que eu precisei sair, né. Você precisa sair. Problemas familiares, pirei um pouco a cabeça com umas coisas, e aí eu precisei sair, porque eu percebi que a gente tava construindo algo muito, muito concreto, muito bacana, e que as coisas tavam melhorando. Até no Sousa a gente percebia que o produtor local tirava a gente de uma posição e botava como o Headline, né, por exemplo. Sim. E eu sabia que eu ia ser uma pedra no sapato. É, né. Falei, cara, daqui a pouco eu vou ter que sair. É, honesto pra caramba, né. É, vamos resolver agora, antes de lançar mais um disco, né, a gente tava compondo Esquizofrenia, ainda fazendo turnê do Móvel de Vídeos. E já tinha aquela áurea que o negócio ia dar, bom, já tinha aquela... Já tinha uma áurea. Já tinha, né. É, a gente não sabia o tamanho. Você já tinha entendido isso, né. É, a gente entendeu o recado, mas não sabia o tamanho dele. Não sabia o tamanho, né. É, mas já tinha essa áurea já. E aí você foi trabalhar, a minha curiosidade é muita sobre isso, assim, porque eu vejo você nas entrevistas e tudo, mas os caras não destrinchem a isso. E eu queria muito, assim, aí você foi trampar, normal, honesto, de quê? Fui, eu fui trampar honesto de gerente de uma imobiliária. Caramba, mano, gerente de imobiliária? É, de social e tudo, né. E aí eu fiquei uns anos ali, uns três anos, eu acho, mas não aguentei. É o meu único emprego na minha carteira de trabalho. É mesmo? É. Porque a sensação que dá, quem acompanha a sua carreira de longe, vendo o The Tropics of the One e tudo, a sensação que dá é que você ficou muitos anos trabalhando de outra coisa, sabe? Porque eu sumi, né? É, mas não é, não. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, um post nosso numa revista gringa no Instagram, até grande, uma revista bacana, mas me faltou o nome aqui. E aí eu fui ver os comentários, tinha cento e poucos comentários. Eu fui ler os comentários dos gringos, assim, né? E eu tinha uns três comentários de caras diferentes, de países diferentes, falando assim, gente, mas esse cara não tinha morrido? Aí, ó. Aí o cara, esse Jair Guedes está vivo? Eu falei, caralho, velho, eu dei uma sumida. É porque a história da banda, ela vai continuando e vai aquele atropeiro todo. E no final vira uma banda mundial, uma das mais famosas do mundo. E aí parece que passou 20 anos, tá ligado? Mas foi três anos você nesse trampo. Foi pro Demiste. E aí depois você foi pro Demiste. Isso. Eu fui pro Demiste dois anos, eu acho, um ano e pouco depois. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque a banda é muito boa. Eu já gostava do primeiro disco da banda. O Demiste tem uma atmosfera diferente um pouco. Era um thrash metal, mas com uma atmosfera que eu gostava dessas bandas, que eu sempre fui fã dessas bandas, que eu não sei como é que se chama hoje, mas a gente chamava de Dark, pode se chamar de Gótico, não sei. Que eram o Sisters of Mercy, umas bandas assim, eu gostava muito. E aí eu fui pro Demiste, fui convidado e fui pro Demiste. Então, nesse caminho, o Demiste também não era uma banda que parecia, que não tinha essa expectativa de, ah, vão estourar, vão lá pra fora, não sei o quê. E o Sepultura já estava correndo a trilha deles. Então, eu falei, cara, é uma banda que dá pra tocar, fazer shows e tudo e tudo, mas não tem aquela correria toda ali. Então, eu vou continuar. Você tinha uma vida paralela. Eu tinha uma vida paralela, eu tinha minha família, né? Eu já tinha filho, meu primeiro filho é de 89. Mas você vivia da banda? Eu vivia de música. De música. Eu vivi de música até hoje. É, então sempre foi viver de música. Sempre foi música. Esses três anos só que você se perdeu. Que eu trabalhei na imobiliária, me perdi. Esses três anos, eu não fui uma pessoa bacana. E aí você faz o Fantasmagoria. Eu faço o segundo. O segundo. Que é o The Hangman Tree. Ah, porque teve agora 30 anos o Fantasmagoria, né? Teve. Que é o assim, parece que é meio a ascensão do Demistre, né? Não, a ascensão do Demistre é o The Hangman Tree, é o segundo. Ah, é o The Hangman Tree. É o disco que todo mundo fala muito nele. Eu achei que era o Fantasmagoria, por causa dos 30 anos de comemoração. Não, mas não é, mas como era 30, comemorou em 2018, né? 30 anos dele, pra 2019, foi 2019. A gente usou isso, porque a gente retornou em 2019 pra fazer uma turnê, né? No Brasil o ano todo, 2019. Então a gente pegou esse mote aí e falou, cara, vamos comemorar os 30 anos do Fantasmagoria e fazer o show Fantasmagoria e Hangman Tree. Então a gente mesclou os dois e foi fazendo essa turnê. Fizemos muito shows com ratos, com várias bandas, assim, brujeria. Fizemos muita coisa no Brasil. E aí, mas o Demistre na minha vida, lá atrás, assim, eu fiquei no Demistre ali de 90 até 97. Puta, é sete anos. É, aí eu fiz três álbuns. Eu fiz o Hangman Tree, o Ashes to Ashes e o Gottverlassen, que é o último. E aí eu saí, a banda acabou, a banda acabou. E, assim, antes de eu sentar a bunda no sofá pra descansar, o Overdose, lá de Belo Horizonte, me chamou também, que era uma banda que fez o primeiro disco do Sepultura ali. Sim, eu tive esse primeiro disco. Que era Bestial e o Overdose. Eu tive esse primeiro disco que eu vendi quando eu fiquei desempregado a primeira vez na padaria. É, esse disco hoje, eu achei ele no vinil, né? Eu achei a primeira prensagem que o rótulo é vermelho. É vermelho, é. É, eu achei ele por R$1.500 no mercado. Mas se eu achar, eu compro. Só de raiva. É. É porque eu não tive tempo de procurar mil graus. Mas, mano, sabe quando você tem aquele negócio com aquela memória afetiva? Eu tive que vender porque eu fiquei desempregado, saí da padaria. Eu fiquei uns seis meses desempregado. Aí eu vendi esse, vendi dois cólera que eu tinha. Eu sei todos de cor, velho, tá ligado? Porra, mano, foi muito triste, assim, eu ter que vender. Eu tinha uma banda que eu sempre gostei, que os caras me odeiam. Você tem o olho seco, essas bandas. O olho seco eu tinha só o pequeno. Eu tenho o pequeno ainda. Mas eu gostava muito de uma banda chamada Bastidores do Brasil. Olha, eu não conheço. E no Rio tem uma banda que ela chama, eu vou lembrar o nome dela, mas os caras associam ela a nacionalista, sabe? E aí depois os caras pegam meus discos e quebrou, mano, lá em casa. Eu andava com os caras, os caras, você é nacionalista? Eu falei, não interessa, é boa, né, mano? E os caras quebrou a banda, os discos da banda também. Mas na época era assim, né? Também tudo, o cara era punk, daqui a pouco o cara era metaleiro, daqui a pouco ia para uma alta vertente. Também não tinha informação do que era o que, né, mano? É, não tinha. Se era death metal, daqui a pouco você era trash. Quando a gente era death metal, a gente nem falava essa palavra. Nem falava, né? Nem falava, não existia um rótulo para o que a gente fazia. E aí depois foi surgir esse rótulo com bandas como Possessed, etc, né? Mas não existia. Aí você entrou na overdose? Aí eu fui para a overdose, mas foi meio que um contrato, assim. Eles precisavam do guitarrista, que o guitarrista tinha acabado de sair, o outro guitarrista, são dois, eles precisavam do guitarrista para fazer uma turnê de um ano, mais ou menos, no mundo todo, Estados Unidos e Europa, abrindo para o Testament. E era o lançamento do disco do overdose, que chama Scars, que só saiu fora do Brasil, que era de uma gravadora americana. Não, não cadê esse disco, não. É, chama Scars. E aí a capa é até uma cena famosa, uma foto famosa de uma guerra que teve aqui no Brasil, uma briga que teve da polícia, assim, aí subindo tipo um morro, assim, deve ser ou com sem terra, ou com agricultor, alguém assim. Aí tem uma cerca de arame farpado, assim, no meio do morro, como se fosse uma fazenda, assim. A polícia de um lado dando cacetado e os caras do outro, assim, aí tem uns caras com enxada, assim, é uma foto que foi capa de jornal na época. Deixa aí, doutor, cara, para a gente ver se chama Scars. Eu não lembro que briga que é essa aí, alguma coisa que mandaram bater no escala. Scars. Scars? Scars. Scars. Bom, mas aí eu fiquei na banda um ano e pouco, um ano, um ano e meio, que eu fiquei com eles. Essa turnê não rolou, deu um pau feio lá, não rolou com a gravadora, não. Então, o testa, uma encogravadora, o overdose, não sei o que foi. E aí eu saí, aí eu saí da banda em 99, né? Caramba. E aí, em 99, quando eu fui sentar, meu bumbum no sofá de novo, os caras do Eminence me chamaram para tocar. Já tinha banda formada. Já tinha banda, desde 96, se eu não me engano, e me chamaram. Só que eles precisavam de um cara no baixo e não na guitarra. E aí perguntaram se eu tocava baixo. Eu tocava baixo. É isso aí, ó. Tem um negócio voando ali, ó, tá vendo? Pô, legal pra caramba. Ele vai ampliar aí pra gente ver. Ó. Aí tem um tipo um míssil ali, velho, ó. Não, acho que os caras estão jogando uma garrafa de garamadeu rei, assim. É verdade, um adole quase, né? Um adole na cabeça da polícia. Caralho, os caras... Ah, o CD é barato, mas deve ser pirata, não, esse CD? Não, é original, é. Não, esse aí tá barato? É, 45 reais. É, tá, é verdade, é verdade. Lançado originalmente em 95. Já print isso aí, doutor Kaka, eu vou comprar esse CD aí. Só um velho que nem eu vai comprar esse CD. Ninguém vai dar audiência, vai comprar esse aí. Então, porra, já sai dessa tela pra ninguém ficar vendo também. Só tem esse, né? Tira a tela. Puxa aí o overdose com sepultura, mas tá aparecendo 50 reais. Para o programa pra comprar. Ah, sacou. Você é louco. Mas bonita a capa mesmo. Legal, né, cara? É, cara, é uma dessas brigas, guerras aí. E no overdose você não compôs? Você entrou, tocou? Não, não compôs. Eu entrei, saí, depois de um ano e pouquinho, a banda acabou e virou uma outra banda. E aí fui pro Eminence, né? E fui tocar baixo. Caramba! E aí, cara, o Eminence já foi correria. Já entrei na banda, já começou turnê. Aí Brasil, América do Sul, Europa. Aí eu fiquei seis anos com o Eminence. Meu Deus, mano. Seis anos. E turnê? Turnê? Turnê, tocando direto. Ficava na Europa meses tocando. E essa outra banda? The Southern Blacklist? Ah, The Southern Blacklist, né? A lista negra do Sul. É, o Southern, cara, é um projeto que não fechou ao vivo. A gente só fez, né? Só compôs e tudo. E tem até um... Se você entrar no YouTube, tem videoclipe nosso. Tem uns três vídeos nossos. A gente não lançou disco nem nada. A gente gravou em casa e fez uns vídeos. E ele vem depois do Eminence? Ele vem depois do Eminence, é. Aí foi um projeto mais... Sem pegar estrada nem nada. Porque quando eu saí do Eminence em 2005, eu entrei, e eu saí até por causa disso, eu entrei no meu, o que todo mundo chama de inferno astral. O meu foi em 2005, assim. E ele foi até uns 2010, assim. Eu fiquei uns cinco anos numa bad total, assim. Doutor, deixa um pouquinho, por favor. E aí eu não tive mais... Eu não tive coragem de tocar, de aparecer em público, de... Ah, deu um tipo... Deu um tipo um pânico, assim. Um pornáutico barato, assim. É. É. E aí eu ficava em casa, e aí eu tocava com os caras num estúdio nosso lá, dos amigos, assim. Mas não dava muitas caras, assim. Caramba, velho. Aí em 2009... Ah, e aí em 2005 eu fui convidado, exatamente no meio desse período, eu fui convidado pelo Sepultura para participar do DVD deles aqui em São Paulo, lá no Olímpia. Aí eu vim, fiz com eles lá. E depois... Mas eu não tinha... Eu não tive coragem de ter uma banda minha, assim. Sim. Eu não queria... Não acreditava que eu pudesse fazer música e tocar ao vivo, etc. Caramba. Então não sei o que que deu. E eu era muito, muito alcoólatra, assim. Eu sou alcoólatra, mas eu era muito praticante. É. Alcoólatra praticante. E aí eu... Por isso você se identificou quando eu estava falando do negócio de gorda aqui, né? É. Porque era o vício de comer e tal. Você se identificou. É por isso. É foda. É foda mesmo. E aí eu passei por esse período. Aí eu me divorciei em 2009 para 2010. Eu me separei e tudo. Fui morar sozinho. Fui viver sozinho e tudo. E aí, cara, eu fiz uma terapia de cinco anos até 2015. Caramba, mano. É, uma psicanálise. Psicanálise mesmo. Divã e tudo. Fiquei cinco anos. Obrigada. E resolvendo umas questões. Questão com meu pai, com a família. E com não sei o quê. Mas principalmente questões com a minha autoestima em relação até ao meu passado mesmo, né? Porque eu cheguei a um momento que eu ficava ali, cara, assim, escondendo das pessoas, assim. Não queria falar de sepultura. Não queria falar de demício. Não queria falar de nada, assim. Do meu passado e tudo. E aí, nessa terapia, eu aprendi que tudo que eu tinha feito tinha valor e era positivo. Eu não tinha feito mal para ninguém. E que eu tinha um legado, né? É, sim. Então, assim, eu tinha que ter orgulho disso. E aí, eu comecei a me levantar de novo, né? Nesse período todo, uma coisa que me ajudou... Ah, e outra coisa que a terapeuta, a psicanalista, falou comigo assim, ó. Eu vou te dar alta. Um dia ela falou comigo. Eu vou te dar alta. Você não precisa vir aqui mais. Qualquer problema muito que você tiver, assim, de uma decisão, que você ficar muito confuso, você pode me ligar. Mas não precisa vir aqui. Não quero ver sua cara. Mas, assim, uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça. Você é um cara, você é um homem, um artista, que não vai viver sem música. Então, enquanto você não voltar e tocar e mostrar a sua cara e tocar ao vivo, pegar a estrada e ter uma banda para dividir isso tudo com os caras, você não vai ser feliz, você não vai ter resolvido suas questões e tudo. Então, eu falei, beleza. Então, eu saí desse processo com muito positivismo, com muita vontade. Caralho, velho. Isso é muito louco. Porque dá para ver. Desde que você voltou, assim, dá para ver essa afirmação. É interessante, não é? É afirmativo. É afirmativo. Porque eu sempre achei... Vou avaliar você aqui. Mas a gente lê muito e fica chato. Mas eu sempre achei você muito... É que aqui na Quebrada tem muito valor quando o cara não é emocionado. Entendeu? E você não é um cara emocionado. Várias entrevistas que eu vi sua, várias colocações... Por isso que eu comecei a seguir o The Tropical of Doom. Porque eu sempre achei você um cara. Falei, caralho, velho. Quero ser esse cara aí. Quando eu tiver mais dois anos de idade, eu quero ser esse cara aí, velho. É, está lá, está rolando toda a emoção e você está colocado, sabe? Na situação. Está resolvido. Estou resolvido. Sabe assim? Isso é nítido mesmo. É nítido. É, mas isso é... Assim, graças a esse período de trevas, né? Que eu tive que passar por ele, assim. Então, beleza. Aí depois, há três anos atrás, eu parei de beber, larguei o álcool completamente. Eu não como nem bombom em casamento dos outros para não ter risco de ter rigor. É foda. Então, assim, eu não me meto mais nessa. Então, eu acabei voltando exatamente com o Demiste em 2019, que eles me chamaram e falaram, cara, vamos fazer a comemoração dos 30 anos do álbum e tudo, do início da banda e tudo. Aí nós fizemos e aí veio a pandemia. É. Quando eu comecei a pegar a estrada, que eu falei assim, vamos engrenar, veio a pandemia e falou, fica em casa. Eu falei, caralho, cara. E em BH o... Como é que chama esse processo? De todo mundo ficar em casa? Ah, a quarentena. É, a quarentena. Foi muito radical, assim. Foi bem, sabe? E o pessoal cumpriu muito bem isso, assim. Eu acho que ajudou pra caralho. Então, assim, o pessoal ficou em casa e tudo. Claro que isso foi prejudicial para muitas pessoas. Mas, assim, em termos da saúde, ajudou muito, assim. Diminuiu o número de óbitos e tudo. E aí, cara, nesse processo, no início da pandemia, na verdade, foi dia 10 de março. Quer dizer, a pandemia estava por ali já. No início disso foi quando a gente montou o The Troops of Doom. Eu fui contaminado em março. No início da pandemia? É, no início. Aí eu me fudi. Aí eu fui internado, tudo. Não reperei mais minha saúde do jeito que eu tinha. Claro. Mas eu não pude parar porque eu tinha uma ONG. Eu tenho uma ONG aqui na quebrada e a gente foi distribuir alimento e tal. Eu não tive como parar, sabe assim? Mas todo mundo falou, para, para, para. Mas não dava porque os outros projetos fechou. E aí as pessoas ficaram desesperadas. Porque ali começou, não tem distribuição, não tem almoço. A gente servia almoço para todo mundo. O pouco apoio que todo mundo tinha estava acabando. E assim, eu não tive como parar. Mas eu lembro de começar a acompanhar você também nesse processo aí. porque a pandemia, ela trouxe também uma coisa. A gente ia começar a ver mais gente assistir mais podcasts, acompanhar mais carreiras. E eu não sei de que forma que eu fui parar. Não foi página de YouTube, nada. Acho que foi Instagram. Alguma coisa que eu estava acompanhando. Não sei porque aparecia você. Começou a aparecer você falando dos trampos. Era alguns momentos que você falava ali, estamos construindo um disco. Aí mostrava a capa do disco. E aí mostrava também essas coisas do músico estar longe, mas se está produzindo. E era tudo... Porque não bastasse a quarentena, a obrigação de ficar em casa, mas o The Troops of Doom, cada músico mora no estado. Então a banda, até o nosso... Nós lançamos três discos da pandemia até hoje. Em 2021, 2021 EP. Em 2021, o segundo EP. E agora, em 2022, lançamos o álbum Full. O Antiquas Rebord. E aí, até o Antiquas Rebord... Marcelo Vasco, é. Até o Antiquas Rebord, a banda não se conhecia. Assim, pessoalmente. Eu conheci os caras, porque a gente é amigo, mas um mora no Rio. O Alex Kaffer mora no Rio. O Marcelo Vasco mora no Sul. Sim. Na Serra Gaúcha. Eu acho que vocês que falaram que até você gravou pelo... O Alex gravou com o fone do Samsung. Com o fone de Samsung. Do celular, velho. Foi por isso que eu montei minha banda. Depois que ele falou isso. Eu falei, eu vou ligar os caras, vou montar uma banda. A gente mostrou para todo mundo ali em 2020, que era possível montar uma banda boa e com qualidade, porque, cara, a gente fazia as coisas do jeito que tinha. Não, e eu estava ligando o cara aqui da Quebrada, perto de mim, Road, o cara que morava perto de mim. E deu uma merda tremenda, mano. Porque aí você vai montar uma banda com os caras e... Pô, só deu merda. Aí eu falei... Aí eu parei. Eu tinha essa banda em 95 lá atrás, que era punk. E aí eu falei, vou retomar essa banda. E depois que eu vi a entrevista dele falando do fone, eu falei, vou fazer uma porra assim também. Acho que eu consigo. E estava bom para caralho o som, mano. Eu falei, pô, mas não é possível que esse cara gravou desse jeito. Eu vou desse jeito. Não é possível, mano. Nossa, a gravação não foi para um estúdio profissional, nem nada. Não foi, né? O Nick Sade foi feito em casa, desse jeito. Aí eu procurei o Lúcio Maia, lá do Nação Zumbi. Falei com ele. Aí o Lúcio falou, não, eu topo. Eu falei, nossa, estourei. Quando o Lúcio falou, eu topo. Aí eu falei, então, agora eu vou procurar um baterista. Aí eu já andava com o João Gordo, papapá. Estava no show do rato. Falei, esse boca aí é um moço. Desejo olhe, desejo olhe. Aí eu peguei o Boca, convidei o Boca para o Lúcio, eu topo. E aí peguei o Formigão do Plant. Aí montamos uma banda assim também, cada um no estado. Só que nós trouxemos o Boca, né? Para cá, para São Paulo, para o estúdio. E aí o Formigão mandou o baixo, gravamos lá, num estúdio lá. Mas foi a influência de vocês, mano. Vocês geraram esse mal. Chama Fugitivos da Fema. Vou te dar uma camiseta. Fugitivos? Da Fema. A Fema é aquela federação americana lá. Você tem uma M, hein? Cara, eu sei que você gosta de roupa mais apertada. Mas aqui na Zona Sul, a gente não dá roupa apertada para ninguém. Então me dá. Me dá isso aí, eu mando para a minha costureira. Depois a gente troca com você, te mandou a menor. Não, eu mando diminuir. Aí eu achei uma estrangeira. Vê se serve. Porra, essa aqui eu vou dormir com ela. É grandona. Não, mas dá para... Mas é porque você é alto também para caramba, né, mano? Chama Fema. É, a gente pôs esse nome por causa dessa federação americana. É um órgão americano de contenção de desastre, né? E a gente é uma banda punk totalmente contra a fé dos outros. A meta é cancelar a fé de todo mundo. Que lindo, cara. Vai, cara. Vamos fazer alguma... Será uma turnê juntos, talvez? Vamos fazer uma bagunça juntos. Porque o Troops of Doom também tem uma meta dessas. Se as igrejas deixarem... É, não tem. Esse clipe de vocês aí é muito foda. Né, mano? É, nossa ideia é transformar todas as igrejas, as matrizes, principalmente em McDonald's. É. Em coisas afins. A queda de um povo em busca da luz, né? Vocês falam, né? Cara, é. É foda. Essa frase é muito foda. A queda de um povo em busca da luz. A queda de um povo em busca da luz. Como é que é? A queda de um povo... Cara, eu esqueci a letra, velho. Será a sua cruz? Será a sua cruz. É do... A queda, né? É da queda, que o João Gordo gravou com a gente. Sim, o João Gordo participou dessa música e essa música tá pesada demais, mano. Tá linda, né, cara? Pessoal, assiste aí a queda, o clipe aí, já tá na internet já. É, tá bem bacana. Meu Deus, esse clipe... Cara, obrigado pelo caminho. Ah, que isso, mano. Cara, você usa... Qual que você usa? Você usa extra G também, tá? Eu uso extra G. Faz de conta que é extra G, tá? Valeu. Ah, um álcool. É um álcool. Obrigado, tá? Valeu. Nós vamos fazer uma troca. Vamos fazer durante o programa, não tem problema, né? Ó, você lembra que eu falei, assim, que era uma salada com uma proteína? Olha o demônio. Esse é o demônio. A mesma que eu distribuí uma garrafa de vodka pra você agora. Mas é esse que interessa. Eu não posso fazer de gelado, não. Mas deixa que ela descongela, então. Deixa isso. Não, também não quero. Obrigado. Eu queria um cappuccino, pode ser? Posso. Valeu. Cara, essa aqui, essa aqui é uma extra G. Oh, valeu. Olha isso. E essa é uma GG, cara. Do primeiro disco. É porque parece muito as cores. Ah, eu... Mas aí você dá um jeito. Ah, não. Eu ponho, ó. Eu tenho uma costureira que já põe só o lateralzinho aqui pra mim. Você é doido? Já tô acostumado. Olha essa. Ave Maria. Olha isso. The Rise of the Airs. E esse aqui é o CD, cara. Que eu não sei se você escuta Spotify. Você gosta de abrir o CD. Eu escuto CD, cara. Eu não gosto de Spotify, não. Beleza. Nossa, esse é que vai autografar pra mim. Olha isso. Nossa, que lindo, cara. Olha isso. Eu tava tomando isso ontem. Adorei. É bonito, né? Eu não conhecia, não, cara. Preta. Cara, obrigado. Camisa linda. Muito bonito. The Rise of Airs. E essa aqui. Obrigada. Agora, é interessante que vocês seguiram na estética, né, mano? Do trabalho que você tinha com Sepultura, né, mano? Exatamente. Eu acho isso foda. Eu acho isso... Parece saudosismo. Eu até coloquei aqui no meu caderno. Parece. Mas é saudosismo também. Não tem problema. É, mas é um saudosismo bacana. É revisitar o que já era bom pra caramba. Exatamente. Exatamente. E que em algum momento mudou. Eu tinha duas ideias quando eu resolvi montar a banda. Nossa Senhora. E as duas ideias se casavam muito bem. Que era... Esse aqui também é o Marcelo Vasco, ou não? Não, esse é o Marangoni, que é daqui de São Paulo, mas mora em Portugal. Chama Marangoni, esse artista. Nossa, muito bom. Que é o mesmo diabo do... Do bestial? Do bestial. Que é o mesmo que tá na outra camisa que eu te dei. No centro do disco é o do bestial. É. E aí ele fez de outra forma, como se fosse uma ilha no meio do mar de fogo, assim. Porque nesse disco aí é conceitual. Eu falo do Leviatã, do livro Leviatã do Hobbes. Sim. Lá de 1700 e pouco, que é político e tudo. Falo da monarquia e tudo. Nossa, política pra caramba. Linda, linda. Vou deixar aqui na mesa. Passar pra mesa. Abençoar essa entrevista. Mas a minha ideia era essa. A minha ideia era montar uma banda que me trouxesse de volta o prazer de fazer aquilo que eu fazia na época do Sepultura, porque quando eu saí, eu não tive outra opção. Eu tive que sair e foi ruim pra nós todos. Eu e o pessoal do Sepultura, a gente sofreu muito, a gente chorou muito com isso. Porque você é um puta que terrista também. Mas era muito amigo, assim, muito irmão mais velho, sabe? A gente convivia muito bem, tinha uma relação muito boa. E o Igor tinha um carinho muito grande por mim, ele era muito novo. Então, assim, quando eu saí, os caras ficaram também muito chateados e eu também, né? E o Andrés foi a nossa melhor opção, melhor escolha. Tanto tecnicamente como como ser humano, né? Olha isso aqui, Jesus Cristo, pra quem gosta... CD ainda tem cheiro também. Não é um vinil, mas tem cheiro. E você, desculpa cortar o seu assunto, mas vocês têm uns produtos muito foda, velho. Vocês têm uns produtos, os produtos de vocês é um dos melhores produtos que tem no mercado, mano. É, a gente corre atrás mesmo pra fazer. A qualidade que vocês fazem as coisas é impressionante, olha isso. Caramba. The Tropes of Doom. Essa foto, por exemplo, é uma foto nossa que a gente não tinha encontrado ainda, até então. É, né? É, eu tirei na minha casa com parede branca atrás, todo mundo tirou com celular e mandamos pro Marcelo Vasco e ele montou a foto. Rapaz, esse Marcelo Vasco é bom mesmo, esse menino aí. É um demônio esse menino. Rapaz, esteja contratado, viu? Nós vamos te envolver em alguma coisa nossa aí. Rapaz, o cara é bom demais, mano. E assim, os vinis também que vocês fazem, é tudo uma qualidade, né, mano? Ou seja, é trampo de gente grande. Exatamente. Veio pra falar, não, nós vamos dominar o negócio, vamos tumultuar. A banda é nova, mas os véi da banda já tem estrago. É, não vai fazer qualquer coisa, né? Não vai fazer porcaria, não. Muito legal, mano. Muito bom o trampo mesmo. Mas a gente tá falando do assunto aí. Eu tô perdendo o foco. Eu tô falando da volta, né? Da nossa volta. Da nossa volta não. Da volta ao passado. Do saudosismo. Então, assim, eu queria retornar àquela... Eu falo que é aquela bifurcação ou aquela encruzilhada que eu tava quando eu saí do sepultura. Eu parei ali. É como se o meu processo... A minha missão nessa vida, na única vida que eu tenho, era essa. Como eu parei ali em 88, 87, 88, eu cismei que eu precisava voltar ao mesmo lugar e continuar dali. Isso é legal, mano. E aí, o Trupo Zóvidão nasceu dessa minha necessidade, né? É tipo como se você tivesse a oportunidade, você criou a oportunidade e falou... Eu vou fazer essa porra, mano. Eu vou voltar ao tempo, assim. Então, essa noção que eu tinha perdido de vinte e poucos anos não tá errada. Não. Porque você não tava em nenhum lugar, né? Exatamente isso mesmo. Exatamente, é. O trampo... E agora encontrei o meu lugar, né? É. De volta. É como se eu conquistasse o que era meu, assim, de volta. Porque tem a proposta... É incrível, mano. Porque a gente volta exatamente naquela época, assim. É, exatamente. Entendeu? E não é forçado. Não é nada forçado, né? Não, não. É muito natural, cara. A gente... Eu componho de uma forma que é, nos anos 80, definitamente. Não tem jeito. Revisitar é a proposta, no caso, né? É. Revisitar é a proposta. E a segunda coisa que me fez querer fazer muito isso, é que eu poderia fazer isso, só... Você pode voltar no tempo, mas com as ferramentas de agora, né? É voltar no tempo com o conhecimento de hoje. Sim. Então, isso é muito bom, porque eu voltei no tempo musicalmente, mas eu tenho a ferramenta de hoje para que isso possa entrar no mercado com a qualidade que eu não tinha nos anos 80, né? Então, assim, por exemplo, eu regravei, a gente regravou algumas músicas do Sepultura de minha autoria com os caras, né? De nossa autoria da época que eu era da banda. O Max, o Igor falaram comigo, falaram assim, cara, a gente não sabia que essa música era tão boa, assim, cara. Tipo, a gente escuta no disco, ela é tosca, mas agora a gente vê que ela é foda e, sabe, ela é bem gravada, né? Porque antes a gente nem afinava direito, não sabia que efeito que ia usar e tudo, a gente era muito cru, né? Então, eu acho que essa possibilidade de você revisitar algo e com as ferramentas que você tem hoje foi até um desafio muito grande para a gente, para mim também, conversar com o produtor do disco, do nosso último disco, né, do Antichrist, que é o Full da banda, para que ele conseguisse fazer o som competindo com o mercado de hoje sem soar moderno. Então, assim, cara, né, botar aquelas guitarras muito comprimidas, que parece coisa muito moderna, muito mexuga, assim, eu falei assim, cara, a gente precisa soar como anos 80, porém, tem que ter a qualidade dos anos 2020. Sim. E aí o cara, não, beleza, eu entendi. Então, o cara fez e ficou foda o Antichrist, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. E os próximos passos, hein? Pois é, próximos passos, agora é turnê, nós vamos começar a turnê em outubro, nós vamos fazer Campina Grande na Paraíba, aí a gente vai ficar um mês parado de outubro, até nós vamos fazer dia 8 de outubro na Paraíba, vamos voltar, vamos ensaiar e vamos começar no dia 8, 10 de novembro, se eu não me engano, uma turnê pelo Brasil, vários lugares, assim, aí nós vamos fazer São Paulo, Limeira, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Maranhão, vários, o Belo Horizonte e vamos para Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, se eu não me engano, até o final de novembro, nós vamos fazer junto com a Emorbid, que é o pessoal do Morbid Angel, né, o Pete Sandoval e o David Vincent, e aí nós vamos abrindo a turnê deles, né, fazer todo esse processo aí. Legal, hein, mano, o show que não tem por aqui, não... Bacana, bacana, é, vai ser, vai ser, vão ser 25 dias, 22 shows ou 20 shows, uma coisa assim, vai ser show todo dia. E essa turnê vai parar no final de novembro, todo mundo volta para suas casas, descansa, e no início de fevereiro, essa turnê volta a partir de onde parou, aí nós vamos fazer Equador, Panamá, não sei o que, até o México, no México tem sete shows, mais ou menos, tem seis ou sete datas. Porra, que bom, mano, eu fico feliz, mano, vocês são muito merecedores, essa formação é muito foda, mano, muito coesa, muito legal, esse vocalista aí é muito poderoso, mesmo, mano, sabe, assim, é impressionante mesmo o jeito que vocês chegam, e a Alma Mother, a gravadora, o que que ela interfere, ela vai com vocês na ideia, ela fala, puta, aqui é muito caro, aqui esse produto não rola, ou, ela fala, não, vai, toca o terror aí que é nóis. Exatamente, eles não interferem em nada, a única interferência que o Fernando Ribeiro, que é o dono da Alma Mater e vocalista do Monspel, né, o Fernando conversa comigo, toda semana a gente conversa, a única interferência que ele tem é assim, ó, eu quero dominar esse mercado aqui da Europa, vou lançar aqui vinil, cassete e CD, porque a gente sempre fez questão de fazer isso desde o início da banda, a gente falou, cara, se a gente é uma banda que está fazendo o som dos anos 80, nós temos que ter o material dos anos 80, a parte física, não só a parte sonora, então a gente tem toda uma preocupação em lançar vinil e cassete e tudo, então o Fernando só falou isso, falou, cara, eu quero lançar isso aqui, vou lançar aqui, vou divulgar vocês na Europa, Estados Unidos, Japão e tudo sei o que, no Brasil vocês fazem o que vocês quiserem e toca o terror mesmo, e a liberdade total que ele nos dá, porque ele já é fã da banda, ele já virou fã lá no início, então ele falou, cara, eu já gosto da banda, a proposta é essa, vamos fazer o que tiver que fazer, então uma das coisas que nós tivemos de muito, agradeço muito ao Fernando é uma coisa importante que é muito boa, muito boa, é a primeira vez que eu trabalho com um dono de gravadora que ele é músico, ele tem uma banda e ele faz turnê, então esse cara, ele tem que ser business pra caramba, mas ele mesmo sendo business, ele consegue ter coração pra entender seu rolê ali, sabe, ele fala assim, pô, rolê não é fácil desses caras, vou dar uma ajuda aqui, porque se o cara for só business, aí a banda rala mais um tiquinho, né, então ele entende, ele compreende e tudo, e a gente... Desculpa, qual dessas capas aqui é do Sérgio Aljarrinha? Essa aí que você tá pegando. Essa aqui, né? Essa aqui, que é a do, o Sérgio é o mesmo que fez o Bestial Devastation. Sérgio, ó, parabéns pelo trabalho. Aljarrinha, grande Aljarrinha, e ele usou a mesma paleta de cores, né, são três cores que ele usou na época. É a mesma paleta, é muito foda. E aí, e o Sérgio, cara, é muito legal, porque o Sérgio quando fez a capa do Bestial, 84, né, todo mundo moleque, e a família do Sérgio, evangélica, fervorosa, assim, cara, então ele tinha que esconder essa capa, porque as capas eram feitas quadros, né, quadros, é grande, né, dois metros por dois, pro cara fotografar, diminuir, ficar bacana, então o cara fez, velho, ele tinha que esconder esse quadro, velho, ele só fazia de noite, depois que a família dormia. Nossa Senhora. Então a família desligava a televisão, ia dormir, rezar, dormir. Rezar, aí o demônio pousava. Aí o demônio pousava. Aí o que rezava vinha um lúci, pelo menos. Um capiroto e um pau, um sete peles. Assim, vamos pintar a capa dos meninos. Aí vocês estavam criando um símbolo demoníaco que ia ser mundial, à noite, escondido numa família evangélica. Uma família evangélica. Puta merda. E ele é, é claro que ele ama a família dele, mas ele é absolutamente contra e foi muito infeliz nesse sentido da religiosidade, né, ele não entra nessa, ele não é evangélico, ele não entra nessa. E ele adora a arte dele e tudo que ele faz. É, tá de parabéns, é um monstro, monstro mesmo, um cara bom no que faz. Mas é isso, aí o Fernando Ribeiro, a única coisa que eu fiquei preocupado foi a questão do produtor, do cara lá da gringa, do Hipócrise, né, do Peter Tartig, que eu falei, cara, eu quero muito lançar um disco e esse cara vai ter que fazer a mixagem pra gente e tudo. E é caro. É caro, né? E nós somos uma banda nova. Eu falei, Fernando não vai aceitar isso. E o cara aceitou e botou dinheiro do bolso. Comprou essa. Vou comprar essa porque nós vamos botar esse disco pra rolar o mundo inteiro. Então a gente tem que ter qualidade, não adianta. Agora, eu vi uma entrevista do André Skisser um tempo atrás, no meio de uma outra entrevista, e ele falava, não, eu também toquei, uma época foi The Trops of Doom, ele falava uma coisa assim, que a banda, o Sepultura, ele pensou em mudar de nome e virou Trops of Doom, uma coisa assim que ele fala. Como que é esse lance? Eu fiquei em dúvida. Ele chegou a... Eles tiveram uma... Eu não lembro quem que era, mas eles tiveram um projeto assim, mas tinha outras pessoas, não era só o Sepultura. Ah, não era só o Sepultura. Que eu me lembro, não, não era só. E aí, porque a Troops of Doom, que é uma música que eu escrevi junto com o Max, o Igor e o Paulo, é um hino do Sepultura, ele tem que tocar sempre. Aí o Soulfly toca, aí o Cavaleiro Conspiras toca e tudo. Todo mundo toca, é. E eu fiz agora... Bom, é pra você escolher o puta nome, porque aí os caras estão... Estão tocando essa música. É, mas eu falei, cara, é uma música que eu escrevi tudo. Quando a gente montou a banda em 2020, no início da pandemia, eu falei com os caras, falei, galera, antes da gente divulgar, eu vou ligar pra todo mundo. Eu vou ligar pro Andréas, eu vou ligar pro Paulo, eu vou pro Max e pro Igor, e vou avisar isso. Eu preciso não de uma licença jurídica, nada disso, legal, nada disso, mas eu preciso de um aval, eu preciso de uma bênção, né? E os caras foram assim, o Andréas falou, falou, vai nessa. Jardim, você merece, faz isso e tudo. Vou usar o nome da nossa música, pode usar. A música é sua, Jardim, pode usar. Legal, pois. Então foi muito bacana. É digno. Eu queria ter feito isso com a Fugitivos da Ferma, mas um dos caras virou bolsominion evangélico e comunicável, me bloqueou em todos os negócios. Caralho, você já comprou uma arma? Eu comprou um inimigo. Mas o cara que eu amava ele, amo ainda ele, independente da loucura que ele esteja. A gente gosta das pessoas. Mas aí o projeto anda, a gente faz andar de todo jeito, né? Lógico. É isso aí. Tanta gente boa. Põe outra pessoa e toca. E cada um procura seu caminho também. Às vezes o cara está no caminho de paz para ele, né? É. É importante. A gente tem uma mensagem do Andréas Kisser, que a Vivi Torrinco pediu para a gente passar, né? E de um festival. Vamos pôr aqui, por favor. Festival muito legal, com muita gente bacana e por uma causa muito nobre. Certo? É um meus pêsames aí ao Andréas Kisser, que passou por esse momento muito difícil, né? A esposa dele fez a transição agora para um outro lugar. Espero que bem melhor, sim, porque ela merece. Olá, amigos e amigas. Aqui é o Andréas Kisser. Queria fazer um convite a todos, em nome da família Pericinoto Kisser, para o PatFest do dia 28 de setembro, na Audio SP, aqui em São Paulo, às 20 horas. A gente vai celebrar a vida e a obra de Patrícia Pericinoto Kisser. A minha esposa que faleceu recentemente, em decorrência de um câncer. Seus últimos dias foram muito difíceis. Você passou todo o processo paliativo, de conforto e para não sentir dor na sua passagem. E a gente resolveu fazer esse festival em homenagem a ela e também arrecadar fundos para a comunidade compassiva, que faz esse trabalho paliativo em pacientes terminais que não têm acesso à rede de saúde nas favelas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Eles fazem um trabalho maravilhoso, fantástico. Acesse a comunidade compassiva para saber um pouco mais. E o setlist vai ser uma celebração da vida da Patrícia, do playlist dela. Ela gostava muito de sertanejo, de rock pop, de heavy metal nem tanto, mas a heavy metal amava a Patrícia, né? Então vamos representar isso também. E participações especiais dos nossos irmãos, nossos amigos aí de estrada, da família. E compareça. Áudio, 28 de setembro, às 20 horas, São Paulo, na Barra Funda. PatiFest, com vários convidados, gente que vai fazer essa festa aí, você não pode perder, beleza? Participe, PatiFest. Valeu! Da hora, mano. É, hoje inclusive eu roubei esse post dele, botei no meu stories lá, ele até agradeceu. Pô. E muito legal, cara. Não, é uma puta, eu acho que também... É uma pessoa muito querida. Muito querida, né? Você vê que é legal, eu gosto, não é tão heavy metal assim, mas você vê, né, mano? Um monte de banda que a mina fortaleceu. Ó, olha o tanto de gente legal que vai estar nessa comemoração. Desde Chitãozinho e Chororó, mano, até meu parceiro Badawi vai estar, certo? Sandy Júnior. Paulo Ziner, Pedro Bandeira, Pedro Bermuda. Mano, é gente demais, mano. Titãs. Tá ligado? Rafael Bittencourt, Sérgio Brito, Tony Bellotto, é o Titãs. O Serginho Grosman também, não sabia que ele cantava, Serginho Grosman. Espero que não. Espero que não. O Serginho Grosman é muito gente fina, mano. Vai estar o Jão também do Ratos, certo? O João Gordo não está aí, não? Oi, João Gordo, cadê você aí? Ali, ó. Ah, está ali também? Está o João Gordo ali. Ah, é, está ali, ó. O João Gordo também. É que está sem o Ratos e o porão do lado. O João Gordo é uma autarquia. Exatamente. O bicho tem que estar nos negócios. E o Márcio Melo também, ou seja, muita gente boa, vale a pena. Tá ligado? 20 horas lá na Audi. Mano, é um festival em comemoração à vida também, né? Porque é isso, né? Exatamente. É fazer o nome da mina ter uma celebração bonita. Parabéns pela incinativa. E ao mesmo tempo apoiar e ajudar essa grana toda vai para essa galera. Vai. Que é um trabalho muito bonito, hein, mano? Desse pessoal é muito bonito mesmo. De dar alento, conforto, né? Num momento tão difícil aí que a gente às vezes não sabe como... Depois você deixa na descrição esse evento, por favor, tá bom? E aí já coloca a figurinha no lugar aí, por favor, para a gente mostrar a figurinha. A gente tem um artista aqui que desenha sempre as pessoas quando vêm aqui. O Grau Underline Arts, né? Não é Underline? Fala, é Underline? É, eu fico com dúvida porque eu estou ficando velho pra caralho. Ah, meu amor de... Ó, ficou bonitinho. O Guedes, hein, ó. Guedes é nome de banda também, hein, mano? Guedes ficou bacana, hein? Ficou uma coisa... Não ficou? É. Cara, eu estou parecendo um bolchevítico assim. Você está parecendo muito o Machado de Assis, assim, mais claro, tá ligado? Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, o Ratinho. Um abraço para o Ratinho. E o Ratinho já me chamou disso. Ele me chamava assim, cara, você prefere que eu te chamo de Machado Guedes ou Jair de Assis? É, porque lembra, né? Você põe o óculos daquele... É, exato. Esse dia eu estava falando, o cara me elogiou, falou, pô, mano, você escritor, eu também sou, mas eu não tive sorte, não nasci com a barba, assim. Eu falei, é porque você não veio do do Guedes. Você veio do do Guedes e você fala que a minha não é porra nenhuma. Eu não sei quanto tempo ele fica trabalhando essa barba. Fica, né? Fica o dia inteiro. É, eu fico... Para dar uma consistência, que se não, não fica funcionando. Mas legal. Obrigado, mano. Obrigado, meu velho. O Grau Arts ficou bem legal. A gente te manda depois. Se conseguir, me manda, é. Vamos te mandar ela em alta para você... Me manda pelo correio. Eu ainda tenho aquela caixa postal lá. Ah, você tem a caixa postal ainda? Manda lá a cartinha. Vamos mandar. Imprime. Imprime. De papel bom. Não imprime, não. Escreve. Imprimir é coisa moderna. E o... Eu queria falar um pouquinho do clipe lá, o Def... Como que é o nome, mano? Eu até anotei aqui para ver se eu consigo pronunciar, mano. Detroned Messiah. Detroned Messiah. Puta, os nomes são difíceis para caralho, velho. Eu só falo favelês. Nem português eu falo. Mas... E esse clipe? Está ficando legal, não está? Acende aí umas luzinhas. Aqui acendia mais antes do Bolsonaro. O pessoal gastava mais na energia. Agora o pessoal está meio apagado. Agora a favela está meio escurida. Não sei porquê. Mas deve ser coincidência. Do governo deles, os caras estavam deixando meio apagados. Mas e aí? Esse clipe? Como que foi produzir um coincidência? Foi lindo, cara. Por vários motivos. O primeiro, que foi a primeira vez que a banda juntou para fazer um clipe. A gente tem outros clipes antes, né? Tem uns quatro clipes que não tem banda. Então a gente teve que fazer lyric e vídeo. Eu vi a enganação ali. Eu sei. Tem umas enganações, assim. Aí o... O perna do genocídio que fez para a gente. Ele é um excelente artista de visual, né? De vídeo. É bonito o vídeo. E ficou muito bacana. Mas a gente queria muito um clipe de verdade com a banda tocando, junta. Parar com esse negócio de tela verde no fundo, né? Então a gente foi para BH. Todo mundo foi para a minha casa. E a gente alugou um porão de um prédio lá. Um prédio meio abandonado. Fomos para o porão e fizemos o clipe da banda tocando. E aí ao mesmo tempo, ao mesmo tempo sim. O diretor acabou lá, voltou para Santa Catarina, se não me engano. Blumenau. E aí ele pegou uma artista que é a esposa dele, inclusive, que chama Siddhartha. E a Siddhartha fez... Ela faz performance, ela faz um monte de coisa, fotografia e tudo. E a Siddhartha fez a parte da... Vamos dizer, da historinha do clipe, né? Sim. E a historinha do clipe é muito simples, assim. É uma mulher que abre mão da religiosidade dela, da fé dela. Ela vai para uma cabana no meio do mato, no meio do nada. E ela evoca o demônio para que ele faça sexo com ela. É uma coisa... Bem tranquila. É praticamente uma cinderela. O método que a gente está vendo hoje em dia é até suave, né? Não, é suave. Assista o jornal e você vai ver o que é pesado. Aquele deputado do Rio lá, que foi agora expulso definitivamente lá... Como é que é o nome dele? Ele foi expulso definitivamente de onde? Da vida, do país, do mundo. Agora tiraram e expulsaram ele da carreira de deputado. Ele é bloqueado do YouTube, né? Ele fala assim as coisas... Ele está vendo uma carta e jogar no espaço, assim. Ele fala sempre assim, não sou eu, entende? Não fui eu que fiz isso, não puxei a minha maromba, não mostrei para ninguém. Ele fala assim, Gabriel Monteiro. Quando eu imito ele, eu lembro, esse maldito. Aquele policial lá, ex-policial. Perto de um Gabriel Monteiro, tudo que vai falar aqui, o demônio está suave. O que eu falo é de fazer sexo com os outros? O Gabriel Monteiro já fez. O cara manipula morador de rua, tá ligado? O cara mente sobre... E ainda apanha o morador de rua. O cara filma menor e monta um próprio... Vídeos. Nada que a gente escrever é pior. Inclusive o sexo no nosso clipe não aparece e não foi filmado, o demônio não deixou. E a menina não é menor. O demônio não autorizou. A da TV de povozão. Então, assim, é um íncubus, que a gente chama, que é esse ato e tudo. Esse ato. Beleza. E nesse clipe, eu sempre tenho ideias mirabolantes para fazer as coisas. Eu falei, cara, eu quero fazer uma homenagem, falei com o diretor, que é o Walter. Falei com ele, Walter, eu quero fazer uma homenagem a dois filmes. Um é A Bruxa. Então, assim, eu quero que ela tenha uma pegada da bruxa ali. Ele falou, beleza, vou falar com minha mulher o seguinte, no final do clipe, ela tira a roupa e ela sai andando pelada para a floresta. Eu falei, tá, mas se aparecer ela pelada, no YouTube a gente não vai ter vídeo. Então, assim, vamos deixar a coisa mais implícita e tudo. Ele conseguiu fazer uma coisa muito bacana que ficou artisticamente muito bonito e muito bem feito. De muito bom gosto. Pode parecer pesado. Não, é muito bom gosto. E é muito bonito. É. É muito bonito mesmo. É. E aí, ele é muito bom esse cara. A fotografia é bonita. É. É tudo bem realizado. E a outra homenagem que eu queria, que a gente queria e tudo, era ao Evil Dead. A Morte do Demônio. A Morte do Demônio. De 80 e poucos lá. Por que tem tanta gente que gosta desse filme, né, cara? Esse filme, eu acho uma obra clima. Eu li até livros sobre esse cara e eu não consigo gostar tanto como os garotos. É, não. É muito difícil. É uma coisa que eu amo e eu odeio. É. Não, eu assisti assim, mas eu acho os outros muito mais fodos do que ele. Eu acho mais tosco. Eu olhei e falei assim, o que tem demais nesse filme? Mas eu acho que tem a ver com a época. É. Eu naquela época. O clima na época também. Se eu ver hoje, eu vou achar bobinho. É. Mas na época, o momento que a gente estava, né, eu lembro que o Igor agarrou no sofá. Ele ficava assim. É, né? Moleque de 14 anos, assim, o negócio. Dá medo. Falei, ninguém vai dormir à noite. Mas tem uma comédia também envolvida. Tem, tem. Tem uma comédia. É isso que eu não gosto. Quando o filme tem essa comédia. Tem, ele tem um escraço, assim. Eu já gostava do Jason, já. Eu achava muito foda, mano. É, o Jason era sério. Logo, é só matar com o machado e acabou com faca. É. Não tinha muita ideia. Eu cheguei numa idade onde eu descobri que quem mostrava o peito morria. É, é verdade, é verdade. A mulher tirava a blusa na beira do lago e eu falava... É mesmo? Tem um negócio sexista aí, né? Ah, é, é, é. Chegava lá e falava... Falava, pô, aí, tá vendo? E tem um negócio, assim, meio pra agradar adolescente, porque mostra o peito, mas ao mesmo tempo brocha o cara, o que mata a mulher. Mas é muito rápido, assim. O peito não dura 10 minutos. Será que isso é o responsável pelo sadomasoquismo, essas porras toda vez? Não é você, né? Vai saber que relacionou o sexo com dor. Dor devia ter alguma... Vai saber. Alguma questão, né? Eu sei que alguma coisa que os americanos comeram dessas informações tudo, fez eles ficarem tudo psicopatas, porque o cara entra em escola, mata, entra em estádio, mata, né? Algo tem. Um amigo meu, ele é do Maranhão, o Preto Góes, ele faleceu, ele falava, mano, tem alguma coisa aí muito pesada de informação, que esses caras entrou nisso, sabe? Ou pelas armas, ou pro... Algo tem, porque é um perfil muito... Que outro país não tem, mano. Tem alguma coisa muito louca. Não é? E é engraçado o seguinte, eu passei um tempo nos Estados Unidos, nos anos 90, e o pessoal falava isso comigo. É muito complicado os Estados Unidos, assim. A gente não está lá vivendo, a gente não sabe, mas é bem estranho, assim. Eu conheci pessoas que eu realmente tive medo, assim, sabe? Tipo coroas, assim, numa fazenda, uma coisa assim. Os caras meio redneck, aquela coisa assim. Eu vendo que os caras não gostavam de mim, tipo aquele filme Corra, sabe? Run, né? Que eu achava meio esquisito. É claro que nós temos... Isso, você é um cara que passa batido por um deles, né? Passo. Imagina quem é muito diferente de aspecto, é negro, é... Eu já tive experiências ruins disso, eu já fui convidado, falei até ontem no programa que eu, numa entrevista que eu dei ontem, sobre isso. Eu fui convidado pelo Aljo Gensen, que é o líder vocal do Ministry, e é uma das manas que eu mais gosto, e eu fui para a casa dele, fiquei um mês e tanto lá, no Texas, em El Paso, na divisa com o México, no meio de uma fazenda, ensaiando com o Ministry. Assim, ensaiando para ser da banda, para ser baixista da banda. E eu não fui porque a gravadora falou assim, se pode ter tanto baixista aqui, para que você vai chamar um brasileiro para mim? Sério? Eu fui proibido de ir, o cara queria me contratar. Filhos da puta. Você sabe que eu já fiz palestras em todo lugar do mundo também, só não consigo fazer isso nos Estados Unidos. Toda vez que vai lá, cancela. É igual o turnê, sabe? Uma banda igual a minha, o The Troops of Doom hoje, a gente faz turnê no Brasil, na América do Sul, na América Latina, até o México, a gente tem sete datas no México, para daqui seis meses. Europa é relativamente simples. Vamos fazer a Europa inteira, o pessoal já ama a gente lá. Vai fazer mesmo, vai fazer. Festival e tudo. E os Estados Unidos, cara? Não rola. Nem o disco entrou lá ainda, sabe? Então, assim, é foda. E aí falam de globalização. É. Quando eu rasgo a bandeira americana no palco, os caras falam, não, isso aí está sendo radical. Você não pode fazer isso, que a cultura americana influenciou muito. Cara, não entra nada nosso lá, assim, é muito bizarro, mano. É. E pior que a gente homenageia a cultura deles, né? Pô, o próprio The Troops of Doom, o jeito que canta, que escreve. E falar nisso, eu queria esse negócio de compor. Quando você compor, acompanha lá com o Max, com o Igor, com os caras, como que era? Cada um falava assim, pô, eu vou pôr o demônio desse jeito. Não, vamos invadir uma igreja aqui. Isso. Não, esse detalhe é como? Cada um dava uma ideia dessa? Na verdade, não. Na verdade, por exemplo, em termos de letra, na época o Max fazia muito, né? E tem muito erro, né? Porque a gente não tinha esse domínio todo, então tinha muito erro de inglês e tudo, mas que virou um legado, está na história. E o povo, quando faz cover, o americano que faz cover do Sepultura Antigo, da minha época, ele faz igual, ele quer derrar. Faz igual, né? Então, assim, a gente era muito inocente para isso, não tinha essa maldade, né? Mas o Max fazia muito letra. Mas caso eu tivesse alguma ideia, hoje eu faço muito, eu escrevo muito, eu já tenho dois romances, dois livros em ficção que eu não editei, não foi editado ainda. Aí o pessoal fica ligeiro, hein, para publicar o cara. É, você sabe por quê, cara? Fala nisso, eu vou te dar quadrinhos da minha editora para te... Ah, por favor. Já divulga, já divulga. Você sabe, Ferraz, uma coisa que eu vou te falar, eu adoro quadrinho, cara. Porra, lindo. Esse taxista é a história de um taxista que ele é todo conservador, em prol da família e tudo, e ele dá uns deslizes muito foda no quadrinho que mostra essa hipocrisia. O Jimenez e o Barreiro fizeram o Cidade. Essa é uma história que você vai gostar com certeza. É um cara andando por uma cidade até o momento que ele percebe que ele está em outra atmosfera, outro ambiente. não é mais a cidade que ele achava que estava. Entendi. Sabe, e aí ele entra em um outro universo paralelo, assim. Muito obrigado, agradece a sua editora. Pô, caralho, viu? Esse aqui é o Paul Está Morto, cara. Que o Pedro Baron e o Ernesto Carbonetti, quando os Beatles lá, teve aquela coisa do MacArthur e tal, do Paul MacArthur, e aí eles fizeram o Paul Está Morto, que é a história da substituição dele. Que lindo. Do Beatles, tal. Uma ficção em cima disso, muito bem desenhado, tal. Então, acho que você vai curtir. Muito obrigado. Ainda bem que eu trouxe um conto de Natal para essa menina fotógrafa que está te acompanhando. Qual é o seu nome? Desculpa. Mandy. Mandy. Aqui, ó. Mandy, um presente para você. Esse cara aqui já ganhou. Você ganhou o quadrinho daquela vez, né? Se não ganhou, a gente dá também. Ganhou. E aí, ela vem te acompanhando. Mandy, obrigado por ter vindo junto. A Mandy é de Votuporanga. Votuporanga, né? E quem te trouxe aqui, cara? Quem te fez essa ponte? Foi o motorista do ONS. Foi o motorista. Quem fez essa ponte? Por que você pensou em fazer essa ponte? Do Jair? Não, da Mandy. Do Max. É do João Lennon. Do Chico Sais, que veio aqui hoje. Porra, não é dessa. O cara do Desalmado está sem alma. Pô, quando eu vim aqui, eu vi que tinha todo sentido já vir aqui, cara. É mesmo? Achei que fazia todo sentido, cara. Obrigado. A gente ficou bem feliz, mano. Eu fiquei muito feliz também. Pô, bacana demais. Estou bem feliz. A gente plasmou esse momento, assim. É, a gente queria muito o Desalmado também, que a gente gosta muito do Desalmado. Eu gosto muito também. Eu sou doido. Eu só gosto de banda doida, mano. Só gosto de se rir maluco. Mas aí vocês vão fazer essa turnê agora. Vamos. E aí, mano, não tem mais limite, né? Porque é um trabalho muito forte, né, mano? Eu acho que a ideia é crescer mesmo, trabalhando com muita vontade, com muito tesão pelo que a gente faz. E é o que eu faço, cara. Sinceramente, eu não tenho outro serviço, não. Não tenho serviço. Mas vocês também são, assim, tem uma radicalidade no trânsito, porque você só chamou os caras do Cris e o João Gordo, mano, para participar. Verdade, verdade. Não é qualquer Zé Boroga que cola, tá? Não, não. Mas, assim, a gente descobre pérolas, assim, né? Exatamente chamando pessoas e convivendo com pessoas que não têm tanto nome ou que não têm tanta visibilidade. Isso é muito importante também. Mas é porque a gente não teve chance mesmo, assim. A banda é muito nova, a gente não teve tempo de resolver. E a gente, dos nossos dois anos e meio de banda, dois foram na pandemia. Então, assim, não tinha nem como os caras encontrarem com a gente. Então, a gente ainda pretende fazer muita coisa com outros músicos e variar com outras pessoas, outros artistas, etc. Então, eu acho que vai render muito ainda. Vai dar uma... Agora, eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Eu estou curioso. Faz de conta que só está nós dois aqui, não tem ninguém. Será que um dia rolaria um trampo com os caras do sarcófago, mano, assim? Uma participação e tal? Ou os caras são doidos mesmo, daquele jeito? Ah, não, não. Não são doidos daquele jeito. Os caras são bem bacanas, assim. Porque é um trampo também histórico, né? O sarcófago. É, eu falei isso ontem numa entrevista. Eu tenho vontade. Foi anteontem. Foi com o Rafael. Eu tenho vontade de gravar uma música deles, assim. Sabe? Eu tenho vontade. É uma coisa meio estranha, assim. Porque existe toda uma lenda do Sepultura e do sarcófago, né? Quando eu fui assistir o ensaio, o primeiro ensaio do Sepultura, que eles estavam montando a banda e estavam definindo o que que ia fazer e tudo, e o Max me convidou, que eu fui assistir. Eu achei... Eu falo isso de uma forma muito de boa. Eu, quando falo isso de forma alguma, eu estou ofendendo ninguém, nem a mim mesmo. Eu achei muito ruim, assim. Eu achei a banda muito desencontrada, muito barulho e tudo. Vocês ou... O Sepultura, mas eu ainda não estava com eles ali. Era muito início ainda, muito trionário ainda. Era muito início. Era uma barulheira da porra. Era uma barulheira, mas era um negócio que não tinha sentido. E eu já tocava aquele Mestre Fufete, aquelas coisas. Então, eu já estava assim, pô, será que eu vou entrar, cara, com esses caras? Mas alguma coisa me atraiu muito. Eu vi uma coisa, uma verdade ali nos meninos. E que, ainda bem, que foi o que me fez fazer parte da banda e construir essa relação bacana. Mas o vocalista que estava com eles na época não era o Max. O Max era o guitarrista. Ah, estava o Wagner? Era o Wagner, Antichrist. E ele é que me fez achar que estava tudo ruim, porque ele estava zoando o barraco, assim. Ah, ele estava zoando. Então, ele saía do ensaio, os caras tocando, ele berrava, berrava, berrava. Aí ele jogava o microfone no chão e lá fora pegava a mora na árvore, assim, voltava e começava a jogar no Igor, no Max e tudo. Aí o Igor jogava baqueta nele. Eu falei, cara, isso não vai virar uma banda, nós não vamos vingar, né? Mas aí, quando eu entrei, uma das conversas que a gente teve foi essa, se daria para substituir o vocal. E aí o Max assumiu. Mas ele não estava zoando só brincando, ele já estava metendo foda-se. É, metendo foda-se. Mas depois ele foi para o sarcófago. Sim. E foi aí que começou essa ideia de que a gente era rival e tudo. Mas a gente convivia com todo mundo do sarcófago. Então, assim, não tem que ele foi tirado da banda, ele meio saiu, é isso? É, foi meio... Eu pedi para o Max, assim, eu falei, eu não sou amigo dele, você conversa com ele, mas eu não gostei das atitudes dele, eu não quero tocar com o cara desse jeito. É, doidão desse jeito. Então o Max falou, é, não é, estou pensando em pegar o vocal e tudo. Então, assim, vamos lá. E aí, fechou nisso. Eu, o Paulo, o Max e o Igor, né? Sim. E ele foi para o sarcófago, o que foi muito legal. O que foi muito bom, duas bandas fodas. Duas bandas fodas. Eu tenho todos os dias do sarcófago também, gosto para caralho. Eu tenho vontade de, no Troops of Doom, fazer alguma coisa do sarcófago, assim. Pode ser que alguns fãs não vão me cancelar por causa disso. Não é nada, mas é música, né, cara? É música. Se a gente for ver por religião, por partido, por tudo, a gente não faz mais porra nenhuma. Eu não entro nem na minha casa mais, se for ver isso aí, tá ligado? Assim, não entro nem... É, assim, não faz mais nada. É, se eu for deixar de ouvir Pantera por causa do filme Anselmo e das bandas que ele fala, eu vou deixar de ouvir Pantera e vou perder boas músicas. É, ele fez uma bosta tremenda, mas é foda, mas eu não dou dinheiro para ele daqui para frente, sabe? Tipo, eu não vou no show dele, mas o que ele fez... O Pantera não passa a ser ruim por causa disso, até porque... Eu acho que a linguagem dele hoje não está naquelas letras lá, entendeu? É, é. Então, é isso. Então, e também tem os momentos que... Que negócio, né, mano? Se você focar na música, na época também, nos momentos que vocês tiveram ali, pô, a banda não vai deixar de ser histórica nunca. Não. E a sabedoria de tocar uma carreira não é para todo mundo, cara. Não. Olha você aí, você veio renascendo, construiu uma carreira foda. Você é um dos poucos casos que deve chegar no show, o cara vai procurar primeiro o guitarrista, velho. Tá ligado? Eu acho que é você e aquela banda do... Aqueles moleques lá que o guitarrista é o mais bonito de todos, que o Jô Soares uma vez falou. Eu não gosto dessa banda, inclusive. É uma banda de minas lá. Jota Quest. Jota Quest, mano. O guitarrista é gato. Aí o guitarrista... Tanto que o Jô Soares falando nessa entrevista. Marco Túlio, velho. Você vai no show de Jota Quest, as meninas, aquelas gatinhas com as placas assim, Marco Túlio, quero um filho seu, quero um filho seu. O vocalista mesmo vale pôr ele. Eu falei isso outro dia. Se alguém falar no meu show, eu quero um filho seu, Jário, eu não entrego. Um dos dois meus eu entrego. Eu falo, não, então beleza, me ajuda aqui que eu estou aguentando pagar as faculdades. Já passa a ver, ó, Jair. É um pelo menos. Mas deve ser assim, né? Você chega no show, os caras vêm tudo em cima de você por causa do conhecimento. Por causa da história, por causa do legado, de tudo que começou. E, cara, não me vangloriando disso, mas assim, ao mesmo tempo, dando a devida... Os pingos nos is ali. Eu acho muito bacana, porque não é só o público, os fãs e tudo que querem. E eu faço questão de abraçar e de estar perto e tudo. Não é isso. Muito cara que eu sou fã. É, né? Cara que eu sou fã e quando eu vou conversar com o cara, o cara... Não, velho, eu estou nervoso de falar com você. Eu falo, oi? Sabe? Tipo, de FBC, eu fui conversar com ele outro dia, vocal do Possessi, do cara, para pedir ele para... Velho, você faria uma participação no nosso disco e tudo? O cara, não, velho, eu nem acredito que você está me pedindo isso. O que é isso? Eu respeito demais o seu trabalho que não sei o quê. Mas com esse sotaque ele falou... Ele falou assim, é. Com esse sotaque nem... Dá um pão de queijo aí. Um cafezinho. Ele não falou desse jeito, né? Ele é fodeu. Eu não sei o que ele falou, não é que ele é de Miami. Miami, né? O Possessi me responde quando eu posto os bagulho deles, mano. Os caras é muito legal, né? É ele mesmo. É ele, né? Os caras é foda, mano. E ele na cama. É, né? Na cama, porque ele não anda, né? Não anda, né, mano? Então ele fica na cama lá e ele fica o cara o dia inteiro no celular. Ele descobriu essa tecnologia. É, por isso que ele me respondeu. Caralho, o cara, o Possessi ele me respondeu, caralho! E tem uma coisa engraçada do seu Trump, que eu tenho que comentar aqui. Eu comprei a fita, né? Lá, acompanhando a sua carreta e tal. Aí, quando saiu a fita, eu falei, vou comprar pelo menos a fita. Aí, comprei a fita. A fita veio. Minha mulher que controla minhas coisas quando eu compro e tal, porque eu sou descontrolado. Eu compro um monte de coisa de um monte de gente. A mim também, a mim também. E aí, ela até fala, mano, pra que tanta coisa de rock, de punk, de tudo? Eu falei, você tem que incentivar as gravadoras pequenas. Eu tenho esse pensamento, né? Aí, quando veio a fita, ela falou, porra, o frete dessa fita é mais caro que a fita. Eu falei, eles não têm culpa. Eu moro em São Paulo. Fala, aqui é caro tudo. Foda-se, né? Aí, veio a fita. E eu abri a fita em casa. Chegou o Maurício, que ele é do Detentos do Rap, meu amigo, né? Ele é vocalista do Detentos do Rap, é uma banda histórica aqui de São Paulo também e tal. Aí, ele falou, o que é isso aí, mano? Você e os seus demônios? Aí, eu falei, é. Chegou a fita do demônio. É, do The Drops of Doom. Os caras montaram o Trump e tal. Aí, ele, caralho. Pô, legal pra caralho. Pô, como que compra? Eu falei, mano, você nem gosta de rock. Ele falou, mas tá boa, mano. Tá bonita. Então, eu quero ouvir, né, mano? Comprou pela capa. E ele comprou pela capa. Aí, ele começou a ouvir. Aí, beleza. Passou um tempinho. Eu tô conversando com ele de novo. Aí, eu falei, pô, os caras fizeram um clipe, mano. Aí, os caras que eu tô seguindo, The Drops of Doom e tal, ele... É, deixa eu ver o clipe. Cara, ele viu o clipe que a gente tava comentando aqui, da menina. E ele falou assim, porra, me dá o nome desse cara. Eu falei, por quê? Ele falou, mano, quando eu for gravar um trope do Detentos, eu quero seguir essa estética aí, mano. Tá muito bonito, mano. Sério? Então, você vê que... Só que sem o demônio. Não, provavelmente sem o demônio. Mas, por causa do rap, às vezes não cabe no demônio. Por Bolsonaro. Por isso que eu fui fazer punk. Porque no rap, tá cabendo muito o demônio, não. A não ser que põe o presidente mesmo na capa. Mas, ele gostou muito da estética também. Ele ficou encantado com o trampo também. Então, você vê, né, mano? Que bacana, que bacana. É furar a bolha, é agradar. Eu adoro isso, cara. Adoro isso. E eu acho que, principalmente a gente, no Brasil, né? A gente precisa muito aprender isso. Essa coisa de não interessa o seu estilo, não interessa que banda que você... Sabe? Famos todo mundo junto ali, cara. Eu sei que pode parecer meio... Não, mas é verdade. Demagogo isso. Mas, a gente... O artista brasileiro, o escritor, o pintor, o músico, sabe? Ele nunca se junta, assim, para se juntar o ar ou isso. Aí fica uma luta individual ali de cada um. Inclusive, parece que suja a arte do outro e é uma mentira. Sabe? Quando eu vou, às vezes, num evento literário, o cara fala... Ah, Fé, mas você também participa do bagulho de picho, do bagulho de... Eu falo, irmão, eu sou o povo, eu posso ser o que quero. É, exatamente. Entendeu? Não sou obrigado a ser ali uma literatura engessada, nem ter um rock engessado, nem um rap engessado. Isso é besteira, mano. Você sabe que eu sempre tive uma ideia, uma concepção sobre literatura, que eu leio muito, assim, desde pequeno. E eu sempre tive uma ideia muito fixa nisso. Eu acho que de todas as artes, de todas as expressões que a gente tem, e eu escrevo, eu desenho, eu mexo com arte de computador, eu sou músico, eu sou escultor também, que eu mexo com miniaturas, eu faço umas miniaturas, depois você olha no meu Instagram. Eu também faço uns bonecos aí, eu vou te dar depois um boneco, esses bonecos é nós que fazemos. Olha o João Gorda ali, o João Gorda é o sucesso de venda, é o que mais vendeu. Obrigado, João Gorda. Nós estamos procurando outra pessoa gorda para fazer, porque os gordos vendem mais o boneco. Vende, vende, que o boneco é mais grandinho. Não podia fazer esse demônio aí, cara, sabia que não podia fazer esse demônio? Vai, podia, mas comigo. Vamos fazer esse demônio aí, de vinil, assim, ó. Vamos. Bonitão, conversa com o artista, ele autoriza, a gente põe The Drops of Doom, o demônio. É, não, eu que mando esse demônio aí. É? Ah, então nós vamos trocar ideia. Ah, eu dou um nome para ele. Eu sou doido para vender um demônio, porque aí eu vou provar que eu consigo ganhar dinheiro até vendendo demônio. Exatamente. Entendeu? Até vender no demônio, esse cara vende até o demônio. E se vender mais que a Bíblia, eu vou achar lindo. Não é? Tem que vender mais. O demônio é disruptivo, mano. As pessoas, a gente brinca, assim, com religião e tudo. Eu não estou brincando, não, mas é verdade mesmo. Cara, o demônio, cara, se você parar para pensar, a gente tem que ter dó dele, porque, na verdade, ele não é um filho, pode falar, não. Pode, filho da puta. Ele é um filho da puta. Ele não é. O cara foi escolhido, ele é um funcionário público que foi escolhido para tomar conta de um lugar onde só tem humano filho da puta. Então, assim, ele tem que castigar aqueles caras, de alguma forma. Você já viu aquela música do Hermes e Renato? Tudo que acontece é culpa do capeta. Sai para lá e resolve as suas tretas. Eles falam isso aí, mano. Tem o clipe dele que ele sai na rua reivindicando, assim, gente, porra, é tudo pior a meu, tá ligado? É, exato. É, pior a meu. O cara compra 107 casas em dinheiro e é culpa do demônio? É, exatamente. Foi aí, doutor, cara, esse Demo Demorou. Cara, eu quero te agradecer muito, mano, por você ter vindo aí. Porra, foi um prazer inenarrável. Muito bom, muito bom. Se eu já era fã, vou sair muito mais fã ainda. Espero que você tenha muita sorte. Obrigado. Você é um cara que tem uma hora muito legal, quando a gente acompanha, dá para ver, assim, pessoalmente deu para ter certeza. E seu trabalho está muito incrível, muita qualidade, muito trampo bom. A escrita está foda, os clipes. Então, o pessoal que está acompanhando nós aí, segue o The Tropes of Doom e põe lá. Fui pego pelo demônio. É a chave de acesso do trampo dos caras. Vocês estão em todas as redes, só vão fazer uma reclamação. Vocês não estão no Wikipedia, né? No Wikipedia? É, naquele... Só eu. É, né? Só você, né? Eu estou lá. O The Tropes, não. O The Tropes, não, né? Alguém faça aí. Não tem que resolver isso. Uso a capa e tridente, não uso terno. Gosto muito de dinheiro, mas não aceito suborno. Tenho chifre na cabeça, mas não sou corno. Melhor do que muito humano que está aí dominando ações. Não é verdade? Eu te levo para o inferno, para ir ao ré, labareda de três metros, churrasquinho de gente. Não tem lugar para católico nem crente. Eu os mantenho a calma e levo a tua alma. Eu sou vermelho e o meu nome é Beuzebú. Que lindo, cara. Eu tenho pata de bode e comigo ninguém pode. Aí, ó. O passarinho que eu mais gosto. É o buru. Parece o Flamengo, assim. Pessoal, a gente volta terça-feira, se a Igreja Universal do Rei de Deus deixar. Tá bom? Muito obrigado.